Fala pessoal, Conabr aqui, continuando o nosso detonadinho aqui, só vamos. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. Vamos lá. E aí Ali tem um monolito, né? Então... É, foi o monolito que a gente leu. Falava alguma coisa sobre o nariz, do outro lado, então vamos dar uma olhada aqui embaixo para ver se tem alguma passagem ou alguma coisa por baixo aqui. Se tem algum tipo de passagem ou alguma coisa. E dê para a gente passar. Tomar um ar. Depois eu dou uma olhada. Com certeza que deve ter alguma coisa por baixo aqui, mano. Ou não, né? Vai aqui. Eu esteja explorando o lugar errado também. Mas não é demais tu dar uma olhada aí embaixo, velho. Vou subir para tomar um oxigênio. Mas aqui foi onde eu estava, mano. É, eu fiz a volta. Bom, vamos continuar dando uma olhada aqui por trás. Para ver se tem... Alguma passagem, alguma coisa, algum lugarzinho que dê para ir. Olha principalmente embaixo também, né? Aqui, ó. O negócio dá para passar, ó. Só... Tá nadando para aqui. Vou poder sair daqui. Tomar um ar aqui que são... Vai dar ruim para nós. Esse mesmo, acho que é por aqui, ó. Só dá uma olhada aí embaixo, no chão aqui, se tem alguma coisa. Fica mais confortável aqui na cadeira também. Porque senão vai pegar... Vai ficar que nem outro vídeo que só apareceu quase a minha testa. Negócio é não ter pressa, sabe? Esse tipo de jogo é aquele jogo para te ter paciência e tempo. Na verdade, se depois quiser fazer 100%, aí faz toda a volta, né? E volta, faz novamente. Mano, acho que eu já estive aqui. Acho que foi onde o avião tinha caído, não é? Eita, calma. Calma. Já fiz cagada. Isso ali deve explodir. Eu acho que será mais interessante ter feito quando tivesse inimigo, né? Eu só sei onde eu estou, né? Sai daí, chavali. Só que precisou de uma escopeta que eu não tenho. Ainda. Então, resumo. Eu não tive aqui, não. É que é floresta, né? Floresta é tudo meio parecido, velho. Impossível. Eu não posso carregar mais. Outra tumba de desafio. As tumbas de desafio são tipo sidecasts, né? São onde tu pode pegar e descobrir itens e descobrir coisas que fazem parte do contexto da história. Tem equipamento faltando, ou seja... Tem umas coisas que a gente ainda não tem. Então, pelo menos era água, né? Menos pior. Achei que eu ia morrer. Ups. Se já morreu gente aqui, não é por aqui, não. Ah! Tem que cuidar, né? Às vezes acaba passando. Nossa! Fui quase que... Fui quase que automático ali, mano. Pra apertar o botão. Ups! Acho que quebrei minha perna. E descobrimos que tem uns... Umas hienas ali. Então... Só vai. Faz parte de morrer também. Umas hienas ali. Umas hienas ali. Não, não, não! E agora? Ah, tá, não desce mais. Ah, não. Estou. Balance. Aí. Balance, agora eu não vou servir de comida para a Ziena. Ali dá para ela pular. Tá. A Zieninha está um bloco para comer ela. Hoje não. Hoje vocês não vão... Fazer uma... Clasquinha de Lara Croft. Já que elas estão só lá embaixo, elas estão aqui também. Bom. Vamos ter que descobrir na marra. Tem óleo, é inflamável. É algo bem básico, né? É inflamável. Vai dar ruim em pouco tempo. Caramba, que susto, mano. Acho que lá vem a Ziena. Eita, nóis. Ai, ai. Me deixa. Caramba. Eita. Segunda morte em sequência, hein. Aqui eles vêm. Ah, caramba. Era Y e eu fiquei moscando no botão. Beleza. Mas dá para conter elas com as flechas. Já é menos pior. Aqui eles vêm. Ah, tem outra aqui. Ah, tem outra aqui. Eram quatro delas, então. Bora explorar o lugar, né, mano? Tinha flecha? Não ia dar tempo de pegar isso rapidamente. Que isso que tem lá? Passagem que dá pra ver o que serve pra fazer isso aqui. Por enquanto nada. Se tem algum outro ponto que dê pra andar assim lá. E aí a gente vai por aqui. O jogo tá se tornando bem interessante, né, mano? Ele vai criando formas, né? Para ele começa fácil e vai dificultando. Cada vez mais pra ti. E o importante é sempre não se preocupar em terminar logo, né? Vamos lá. Observando. O local. Vamos ver como é que nós vamos sair dessa aqui agora. Quer dizer, a gente entrou aqui e tem que ter como sair, né, velho? Aqui, ó. Ou seja, se entrou, sai. E aí. Achei um acampamento. Vamos finalizando aqui, né, no acampamento. Que fica mais fácil pra continuar daqui. E o vídeo não ficar muito extenso. Valeu, gente. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like. Deixa um comentário nos vídeos aí que é muito importante. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.